Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí fazer um almoço pra nós aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Tô cuidando da Maria hoje, hoje segunda-feira. Tô trabalhando normal aqui, cuidando dela e também vou preparar o almoço. Daqui a pouco os meus netos vão chegar do colégio, vêm pra almoçar aqui. Então, vou preparar o almoçozinho pra gente e vou mostrar pra vocês aí. Olha aí, pessoal. Coloquei um arroz normal com óleo, alho e sal pra cozinhar. Já tá cozinhando. Vou fazer um videozinho curto pra vocês acompanharem a nossa rotina aqui. Aqui tem uma salsicha que a Emanuele fez pra mim preparar com arroz pra eles. Já tá cozido, já tá pronto com molho. Essa aqui ela já trouxe pronta pra mim preparar pra eles. Eu vou mostrar pro pessoal enquanto a Maria tá dormindo o nosso almoço de hoje. Com eles, né? Porque agora logo vai também vir as férias, virão pra cá. E aqui tô descongelando o feijão. Tava congelado, recém vai começar a ferver. Também vou preparar um feijãozinho. Tudo bem gostoso, bem temperadinho. Já coloquei um azeite ali, já coloquei um dente de alho. Ainda vou colocar mais alguns temperos ali. Junto com o feijão, já coloquei uma pitada de sal. Não gosto de muito sal. Quando eu cozinho o feijão, eu já cozinho ele com pimentão, alho, cebola. Tudo. Então ele já tem um pouco de tempero. Fica mais fácil, né? Mas tudo muito, tudo com carinho nessa segunda-feira pra eles e pra gente também, pessoal. Pra vocês acompanhar que a rotina de todo mundo é assim, né? Corrido. Não tem o que fazer. A gente tem que correr atrás mesmo, né? Então eu vou mostrar pra vocês pra não ficar sem nada, né? Sempre alguma coisa assim pra vocês irem acompanhando aqui. E quando eu tô também lá na colônia, na roça, lá na chácara também, eu sempre faço alguma coisinha lá. E eu vou mostrando pra gente ir dividindo as nossas experiências do dia a dia. Se você gostar, deixa um joinha pra gente aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra gente ficar junto. Sempre, pra nós compartilhar o nosso dia a dia é tão bom, né? A gente compartilhar com as pessoas o nosso dia a dia. E ter amigos queridos que seguem a gente, que a gente também acompanha. É muito bom isso, né? A gente vive, na verdade, num mundo onde que todo mundo se compartilha, conhece, interage com todo mundo, né? E agora, quando estiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês. A Maria tá dormindo. Acabou de dormir. Enquanto ela dorme, então. Eu tô preparando alguma coisa pra gente. Tem que ser tudo muito rápido, né? Aproveitando o tempo que se tem. Enquanto ela faz um soninho agora de manhã. Agora é 10h30. Então, ela vai dormir em torno de uns 20 minutos, 15, 20 minutos. Dá pra mim dar uma boa adiantada ali. O nosso feijão já ficando pronto. Tem que ter o feijãozinho, né, gente? Na segunda-feira, principalmente, tem que ter o feijãozinho. Aqui em casa, tem que ter feijão sempre. É, às vezes, no domingo, sábado, que não tem feijão. O resto tem que ter o feijão, porque alguém sempre pede feijãozinho. Então, eu sempre faço o feijãozinho. É o básico que tem, que não pode faltar, né? Um arrozinho branco também. Sempre eu faço, porque eles gostam bastante. Principalmente as crianças, gostam muito. Então, o arroz não pode faltar. Um macarrão, uma outra mistura também eu faço. Mas o arroz é o básico, né? Tem que ter. Já tá ficando pronto também. Olha aí, gente. Já tá pronto. Já ferveu bastante. Coloquei um pouquinho de salsa hidratada. Ela já... Uma lá bem hidratada e do logo. Fere um pouquinho e já some, né? Então, já tá pronto o nosso feijão. O muro de salsicha também já estou aquecendo. Já tá chegando a hora deles chegarem. Isso aqui também já tá pronto. Agora eu vou preparar um suquinho. Uma saladinha de repolho pra nós. E pra eles. E tá prontinho. Agora isso aqui também. Já coloquei um pouquinho mais de água. Mas já praticamente todos finalmente já... Logo em seguida já desligo e já tá pronto também. E é isso, gente. Obrigada a vocês que acompanharam. Videozinho curto também. Pra dividir com vocês a nossa experiência correria do dia a dia de todo mundo. Um beijo grande no coração de todos aí. Que seja uma semana de bênção, de vitória, de conquista. Acredite sempre. Acredite nos seus sonhos, nos seus objetivos. A mensagem de hoje pra nós é sempre fé. Fé e coragem. Determinação pra gente vencer. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.